Pra você que comprou o Gift Card do Game Pass, nesse vídeo aqui eu explico o passo a passo de como você vai fazer pra resgatar esse Gift Card. Tanto faz se ele é a versão digital ou física, e vai funcionar pra qualquer Gift Card do Game Pass. Pode ser o Ultimate, PC ou Core. Bom, mas antes de começar eu queria pedir pra você deixar aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. Bom, o primeiro passo que vamos precisar fazer é estar acessando o site que eu vou estar deixando aí na descrição, pois é com ele que a gente vai conseguir estar resgatando esse Gift Card. Bom, e o primeiro procedimento que ele vai pedir aqui é pra você fazer o login na sua conta do Xbox, pra dessa forma você conseguir resgatar esse Gift Card. Então você vai estar entrando aí na sua conta, e assim que é feito o login na conta do Xbox, ele vai perguntar, quer continuar conectado? Daí vai ter a opção não, e a opção sim. Se você quiser continuar conectado, basta clicar em sim. Agora aqui em Resgate Seu Código ou Vale Presente, é onde você vai inserir o código. Se for o cartão físico do Game Pass, você vai precisar raspar o código que fica atrás do cartão, e inserir os 25 dígitos aqui. Agora se você comprou a versão digital em algum site ou banco, você vai precisar copiar esse código de 25 dígitos, ou no site, ou então no e-mail, que o site provavelmente deve ter enviado pra você com um código. Eu vou utilizar aqui uma versão digital. Então aqui ele vai dizer onde vai ser adicionado esse Gift Card que eu vou comprar, qual é a conta. Então você vai se certificar que está na conta certa que você quer utilizar, ou no PC, ou no seu Xbox. E aqui é onde insira o código de 25 caracteres, é onde você vai precisar colar aquele código lá. Então eu vou colar meu código, e depois vou clicar em Avançar. Daí ele vai dizer qual é o tipo de Game Pass que eu estou resgatando. No meu caso aqui, eu estou resgatando a versão pra computador. Essa assinatura é de um mês, mas como eu falei, esse procedimento aqui vai funcionar pra qualquer Game Pass. Mas tem um porém aqui, você vai precisar adicionar uma forma de pagamento pra conseguir ativar esse Gift Card aqui do Game Pass. Então você vai precisar ter um cartão de crédito aí pra você conseguir passar essa etapa aqui. Se você nunca utilizou a sua conta do Game Pass pra comprar alguma coisa no Xbox, ou na Microsoft Store, você vai precisar adicionar um cartão. Provavelmente daí pra vocês vai estar assim. Comece, adicione uma forma de pagamento. Daí vocês vão clicar em cima, e vão selecionar a forma de pagamento que vocês querem utilizar. Existem duas formas de pagamento que vocês podem utilizar aqui, pra conseguir ativar esse Game Pass de vocês. A sua conta do PayPal, ou então adicionando um cartão de crédito. No meu caso aqui, eu já tenho um cartão de crédito vinculado na minha conta da Microsoft. Então eu não preciso fazer nada, basta eu clicar em confirmar. Daí ele vai dar essa mensagem, Bem-vindo ao Game Pass. Daí ele vai dar a instrução aqui pra mim poder baixar o aplicativo do Xbox no computador. Então agora eu já posso baixar os jogos através do aplicativo do Xbox pelo Game Pass no computador. Bom, esse aí era o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês, de como resgatar o Gift Card do Game Pass pelo celular. Se esse vídeo aqui conseguiu ajudar você de alguma forma, deixa aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. E caso haja alguma dúvida, ou alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E nos vemos no meu próximo vídeo.